O criador de conteúdo Edson Theodoro Vieira, mais conhecido como Edinho, natural da cidade de Ubaporanga, está entre os 20 melhores do Brasil no prêmio Ibeste em revelação digital em humor. Essa é a primeira vez que ele concorre ao prêmio, que é considerado o maior da internet no Brasil, reconhecendo talentos e iniciativas pioneiras no universo digital. Edinho do céu. Edinho do céu o quê? Uai? Uai? Uai o quê, minha filha? O que aconteceu? Está todo mundo preocupado com você. Tem mais de meia hora que você entrou aqui no banheiro? Hoje é em 20 anos. Ah, tá. Deixa eu contar porque eu demorei. Um sucesso no TikTok, Edinho conquista o grande público digital com seus personagens marcantes. A indicação ao prêmio se deve ao engajamento e sucesso na internet. Na primeira fase da premiação, Edinho contou com o apoio dos internautas em uma votação aberta. Tão logo foi comunicada pelos organizadores do Ibeste sobre a sua classificação, Edinho agradeceu pelas redes sociais, destacando não ter palavras para agradecer e expressar tamanha alegria. A próxima fase não possui votação aberta e aqueles que estarão no top 10 serão anunciados a partir do dia 24 de julho. Nessa etapa, o Ibeste utilizará os algoritmos, analisando métricas como alcance, engajamento, crescimento, foco e importância relativa nas redes sociais, sites e aplicativos. Sendo assim, rumo aos 10 melhores do Brasil na categoria revelação digital do humor. Fique conectado nas plataformas digitais de Edinho. Vale ressaltar que foi na pandemia que Edinho se revelou como um criador de conteúdo para a internet, conquistando a confiança e a admiração do público. Ao Super Canal, em entrevista concedida no ano passado, em sua terra natal, o Baporanga, ele contou um pouco da sua trajetória. Posteriormente participou do Supercast, o podcast do Super Canal. E foi só facilitar que o personagem Edinho também entrou em cena por aqui. Fique calado, menino! Eu tô dando uma entrevista!